Uma dublagem, Ode o Fono Brasil. Eu vim até aqui para encontrar um homem que eu jurara nunca mais tornar a ver. Ele era fútil, arrogante, egoísta, mas o seu brilho ainda era irresistível. Era perigoso também, mas nunca para mim. E esta noite, iniciou para nós dois uma trilha de horrores inimagináveis, uma descida a um recanto do inferno. Com esta cerimônia, eu vos invoco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Sim, doutor. Eu estava à sua espera. Pensei que a campainha não funcionasse. Mas, venha por aqui, doutor. O senhor Sebastião está à sua espera. Olá, William. Seus gostos mudaram, mas, infelizmente, seus modos não. Você mandou este telegrama? Preciso de você. Preciso de você, William Sebastião. Só três palavras. Preciso de você. E eu cruzei todo o país correndo. E sabe por quê? Porque conheço você. Para dizer que precisa de alguém tem que ser um tremendo problema. Mas, parece que você não tem ido mal. Imagina que nada disso esteja pago a hora. Claro que não, mas você quis assim. Separados, nenhum de nós vai muito bem. Eu não vou indo mal. Verdade? Sabia que seu hospital marcou audiência para o dia 15 para resolver seu problema? Problema? Que problema? Você está falando de meus drinks sociais, um aqui, outro ali. São aqueles casos com as enfermeiras. Ah. Eu posso compreender com as jovens, mas um canhão como a Hadley, precisava se declarar a ela? Eu não me declarei. Ela imaginou que eu me declarei. Como é que você soube disso? Não, 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 não. Não, não responda. Sabe, você não mudou nada mesmo. E por que isso? Venha comigo a Londres. Não. Esta noite. Não. Ah, este é um caso muito complexo, tão estranho, que é totalmente inexplicável em termos sãos, racionais, normais, até a você. Venha comigo em confiança. Quando terminarmos, haverá respostas na psicologia criminal que revolucionarão o campo. Eu encontro a saída. Hum. 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 Eu disse a verdade no telegrama. Preciso de você. Olhe. Deixa eu ver. Ah. Não é normal a cicatriz. Não é, não. Fizeram o coração parar. Fizeram parar? Minha governanta, Lily, me trouxe de volta. Veja aqui na chapa. Veja como o coração está deformado, parecendo um buraco. Como se algo tivesse passado por ele. Não há nenhum objeto estranho aqui? Não. Não há. Ele não está aí. Ele está numa boneca. Infelizmente, não encontro a boneca. Viverei alguns anos se eu ficar aqui quieto. Sem trabalho, nem exercício físico, projetos, nem mulheres. É o nosso carro para o aeroporto. Você não pode viajar. Não sem você. Me vigiando bem de perto. William. O hospital está certo em se preocupar comigo. Você requer mais atenção do que um beberrão viciado pode dar. Seu problema foi corrigido pela governanta. Senhorita Anitra Sion. Este é o Sr. Sebastian. Senhorita Sion. Mas que prazer. Como vai? Este é o Dr. Hamilton. Ah. Eu já soube do Dr. Hamilton. E seu trabalho juntos. Por favor, sente-se. Obrigada. A sua secretária disse que nos íamos encontrar em Londres. E que você ia mandar o jato da família me buscar esta noite. Eu resolvi vir também para poder explicar pessoalmente. Senhor Sebastian, eu quero cancelar o nosso acordo. Não há necessidade do senhor ir até lá para ver meu irmão. Eu pagarei qualquer despesa que tenha tido, é claro. Sabe quando eu pedi para matar o meu irmão? Isto é, destruir o que pensei que se tornara eu... Ah, ham, dá licença um momento? Sim. Claro. Por favor. Linda arte primitiva, mas é só superstição. Eu não sei como pude acreditar nisso. Gosto do meu irmão. E não vou aborrecê-lo ainda mais. Você escreveu que ele aprovava a minha investigação. Sabe, ele esperava que você me acalmasse. Que me convencesse que foi fruto de minha imaginação o que pensei que vi. Mas agora sei que me enganei. Nas cartas você descreveu incidentes decididamente paranormais. Não, eu descrevi coisas que imaginei ter visto. Eu posso explicar agora. Sabe que eu me correspondi com o doutor Qualos sobre você, não? Ele se interessou pela mansão Sayon e pela sua família antes que você me escrevesse. Sim, meu irmão é diferente. Mas ele tinha que ser forte. Olha, Mitri e eu éramos crianças quando nossos pais morreram. E Jofre tinha que cuidar de nós. Tudo o que construiu ele repartiu igualmente conosco. Sente-se e me conte. Não, eu... eu prefiro não sentar. Eu estou envergonhada. Eu não fui honesta com você e nem comigo mesma. Eu estava me enganando. A verdade é que eu estava fascinada por você. Estava agindo como criança. Não. Não. A CIDADE NO BRASIL O senhor já está curado, doutor. Eu fiz magia para o senhor. Bem, então há sua magia. O doutor Hamilton está lá fora. Mande-o embora. Eu tenho um livro que ele quer ler. Eu vou procurá-lo e mandá-lo embora. Mande-o 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 embora. Você não nega que muitas lendas antigas do mundo provaram ser baseadas em fatos. Admito que velhas lendas médicas provaram ter algum sentido por detrás delas. Por que as raças do mundo têm crenças quase idênticas nessas coisas? Um cientista diria que a única explicação lógica é que estão relatando coisas que viram realmente. Visões de mundos que escapam o nosso. Se eu não posso ver alguma coisa, ou ao menos ter alguma prova dela... Ah, as pessoas fazem contato de vez em quando. Essas coisas têm a habilidade de nos contatar. Até lhes demos nomes. Mamono, ou Beuzebú, Asmodeu, Leviatã, Astaroth. Diabo. É, exatamente. Estamos com toda a força novamente. Vamos aterrissar logo mais. Lamento você ter passado por tudo isto, só porque tinha que ser dirigido a mim. Está dizendo que ele desistiu porque não assustou você. Talvez um mero lembrete de como seria doce a vida se fosse oferecida a mim. Se fosse oferecida. Ah, foi sorte a tremedeira bater só agora. Deixe estar. Chegamos. Trabalhou muito bem. Ah, Sidna, motorista do meu irmão. Sidna, queira levar os cavaleiros para nossa casa. Infelizmente, tenho que ficar para examinar o problema dos motores. Sim. Com licença. Obrigado. Prontinho, senhor. É extraordinariamente sensual. Duvido que seja outro sucubo, se é o que pensou. Pois não? Eu preciso dar uma parada antes. Merlin's Mells, número 3. Sim, senhor. Interessante. Ela já ia naquela direção. Eu preciso dar uma parada antes. É um assunto particular. Creio que deve esperar aqui. Pois não, senhor. Doutor Quallos. Doutor Quallos. É a biblioteca dele. Quem o matou estava atrás de alguma coisa. William. Você o conhecia. Ele foi todo rasgado. Olha este desenho. O que é isso? Um pentagrama. Ele quase chegou ao centro. Ele foi arranhado até a morte. Olha o diário. O diário de Quallos. Tom, segure. Vá para o centro. 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 Vocês, saiam pela porta! Saiam pela porta! Vamos. Vocês aí, o que estão fazendo aqui? Tudo bem, guarda. Conheça esses dois. Inspetor Cabel? Prazer em vê-lo novamente. Lembra-se do Dr. Hamilton? Disseram-me que vocês estavam separados? Não, estamos juntos para valer. O que os trouxe aqui tão cedo? Vocês continuam sendo o mesmo par. Chega uma cena antes de mim e tenha coragem de perguntar por que estou aqui. Um vizinho ouviu gritos e viu fogo na casa. Nós chegamos a uma hora. Eu tinha uma entrevista com o Dr. Qualos. Já podem entrar agora. Vão dominar logo esse fogo. Vamos entrar então. Posso precisar do seu depoimento. Chama-se pentagrama. Pela posição do corpo ele estava tentando entrar lá quando morreu. Qual seu interesse em Qualos? Claro que não é essa bobagem de ocultismo que ele dizia. Tivemos nossas disputas, mas ainda o considero um dos maiores criminalistas do mundo. Um dos maiores. Você ouviu isso? Sidna quer levar a bagagem para a mansão Sion? Um inspetor insiste em querer nos... ...levar. Então não viram nada? Não vimos homem nem animal. Alguma teoria foi feita sobre o assassino? Oh, evidentemente um louco. Para assustar as vítimas antes de matá-las se fantasia. As vítimas tinham relação com Sir Jofre Sion como rivais de negócios? Minha resposta é oficiosa, claro. De fato, havia certas ligações. Mas a morte desse Qualos não segue os mesmos padrões. Por que não? Estava longe de ser rico. Quanto a ser influente era o oposto. A maioria de Londres já o costera uma velha frase. Diz que ele serve para uma magia ou outra, se é que acreditam nisso. Ridículo. Devo fazer-lhe uma pergunta oficial, Sebastian. Tem alguma razão para crer que Sir Jofre Sion está por trás dessas mortes? Não tenho razões para crer que Sir Jofre Sion esteja por trás dessas mortes, não. Você parece aliviado. Sir Jofre não é bem íntimo de certos membros do governo? Aqui é a Inglaterra. Ninguém está acima da lei. Ainda chamando de Slavre Sion! Toma boss aí! O que era aqui? Algum... castelo? Chamou-se Abadia Kentworth. Ele gastou milhões pra redecorar. Dizem até que não tem nada de Abadia aí dentro. Inspetor? Até qualquer hora. William, estamos mentindo para os policiais? Eu disse que não vimos homem nem animal, o que é fato. Eu não creio que se Jofre e Sion, homem, seja responsável pelas mortes. William, calma, calma. Vamos, vamos descansar. É como uma coisa sendo torcida. Um movimento físico. Passou. Boa recepção. A criada levará os casacos dos senhores. Obrigado. Bem-vindos à mansão, Sion. Direi a Sr. Jofre que chegaram. Viemos falar com a Srta. Sion. Somos seus hóspedes. Sr. Jofre é o dono da casa. Muito bonito. É. É. O que é o Senhor? É. 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 Eu sabia. O que tinha aí? Eu. Sra. Jofre virá no momento, senhor. Muito obrigado por terem vindo. Creio que foi uma reunião satisfatória. Seu cap, general. Obrigado. O senhor aposenta lá fora. Posso fazer alguma coisa para o general? Está tudo satisfatório. Deseja alguma coisa? Sofremos um acidente. Sra. Jofre, este é o William Sebastian. Sou o Dr. Hamilton. Eu prefiro que me chamem pelo nome da família. Sion. Então, Sion, sua irmã está. Ah, sim. Annie convidou-os, mas eu terei que pagar os seus serviços. Qual é o seu preço? O seu boucher. A Vênus reclinada. Apreciamos piadas de humor, cavaleiros. Este quadro me custou mais de 200 mil libras. 200 mil, 270, para ser exato. Não seja ridículo. Aceitamos 150 mil em dinheiro, menos o vidro quebrado, é claro. Sebastian, se convencer a minha irmã e provar que seus receios são justificáveis, este quadro é seu. Falhe e não receberá nada. Convencer e provar o quê? O senhor Sebastian e eu entendemos os termos. Pode ser, mas eu quero ouvir os termos do acordo citados corretamente. O doutor Hamilton fala por mim nas negociações. Seu critério comercial é bem superior ao meu. Dinheiro, então. E como sua irmã iniciou negociações com o senhor Sebastian, creio que ela deve tomar parte nesse acordo. Felizmente, doutor Hamilton, minha irmã não está certa sobre mim. Vão conhecê-la já. Fiz o jantar esperar por vocês. Ótimo. Obrigado. Um esquife talhado em marfim. Eu não me lembro de ter esse objeto. Mitri. Desculpe o atraso, Jofre. Eu tive problema com os motores hoje. Mas não achei defeito neles. Espero que não tenha sido irritante. Achei extremamente esclarecedor. Anitra. Sr. William Sebastian. Doutor Hamilton. Minha irmã Anitra. Seja bem-vindo à casa do Sion, Sr. Sebastian. Boa noite. Doutor Hamilton. Prazer. Pedem preço alto, Annie. Espero que valha a pena pra você. Tenho uma irmã mais nova, ou talvez uma aparenta nos Estados Unidos? Não tenho, doutor. Alguma coisa errada, doutor? Não, não. Nada. Bom, Annie, vamos pôr as cartas na mesa? Ouvivo, doutor, quero os termos do seu acordo bem claros. Como quiser. O Sr. Sebastian deve provar que existe um mal aqui e que estou sob sua influência. Ou convencer você de que é apenas meu estilo de vida que ofende sua sensibilidade puritana. E então, menina, sou um dos garotos do demônio? O Sr. é muito pior. Pois é, não peço desculpas por viverem aberto, o que a maioria faz em segredo. Vamos beber ao sucesso do Sr. Sebastian? Um momento, por favor. Gatos de vidro. Se você bebesse... Qual de vocês serviu o vinho? É o cristal velho, senhora. Com a idade, torna-se frágil. Problemas no seu vinho também, doutor? Não, não ando bebendo muito agora. Nesse caso, passo, meu senhor. Se me permitem erguer um brinde... Condeneia... Ete et duas... Ete ultra deum... Santos deum... Exuristum infinitum. Pode explicar isto, Sr. Sebastian? Sei que pode ser racionalmente explicado. Estamos tendo problema com o portão, senhor. O controle sônico parece encrencado. O portão da frente é controlado por ondas sonoras de alta frequência? Aham. O que causou a quebra do frágil cristal? É simples. O seu copo não quebrou. Vamos continuar o jantar? Obrigada. Eu sirvo. Tem certeza, madame? É só por hoje. É muito bom você estar aqui. Acreditou em minhas cartas? Sim, mas não em todas as conclusões. Acredita que meu irmão está possesso? Isso pode ser bem mais complexo. Preciso de tempo. Doutor, perguntou sobre uma parenta mais jovem na América? Sim. Você me viu lá? Sim, ao menos parecia você. Era a mais bonita, desejável? Aham. Então está claro que viu alguém bem diferente de mim. Acho a atual versão muito mais... Mais atraente. Um encantador elogio. Não tenho ouvido muitos elogios ultimamente. A senhora deseja mais alguma coisa? Vai embora. As criadas de Jofre deixam as outras mulheres insignificantes. Você tem ciúmes, Sebastião? Não, não. É uma pergunta justa. Se eu lhe escrevi por causa de ciúmes, eu não iria magoar meu irmão só por desaprovar seu estilo de vida. Nem estou certa de desaprovar totalmente. Como Jofre deixa perfeitamente claro, eu sou meio antiquada. Mas preferia não ser. Creio que invejo aquela versão que viu de mim. E invejo certas coisas dessas jovens empregadas aqui. Elas deveriam invejá-la. Não há nada mais belo que a honestidade. É mais fácil que isso, afaste os homens, doutor. Gosto muito dos meus irmãos. Seja o que for que está havendo aqui, Mitri está se corrompendo. E Jofre talvez esteja perdido. Eu espero que não. Mas peço. Salve o que puder deles. Destrua o que está causando isto. Compreende que o que está pedindo pode estar além das minhas possibilidades? Sim. Mas se puder... Se tiver que matar todos na casa, você o fará? Quer nos dar licença? Ele vai repousar. Mitri, você os acompanha? Boa noite, senhores. Um conhaque antes de dormir, amigos? Não, obrigado. Ele precisa de cama. Por aqui. Boa noite. 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 Só um momento. Eu só encostei. Eu sinto muito, doutor. Não sei como aconteceu. Está podre. Mas é nova. Nós mudamos todo o interior faz uns três anos. Toda a estrutura? Sim, começamos as novas adegas para Jofre e ele continuou a reforma. Sinto muito, doutor. Não faz mal. Ah, sim. Não é contra colchões de água, não, doutor? Oh, não. Era a única coisa que tínhamos perto do quarto do doutor Sebastião. Fique feliz com esse seu quarto. O meu é uma droga. Para a cama, amigo? O que achou da Anitra? Bem, apesar do que ela escreveu, parece bastante normal. Aliás, interessante. Ela tem quase tudo o que a outra visão tinha. Cuidado. Você está quase confessando que viu um sucubo. Como você falou, tudo realmente tem uma explicação lógica. Som de alta frequência, cristal frágil. E um brinde que era uma velha maldição para demônios e um deles não poderia beber. Sabe explicar por que os copos deles quebraram? Bem, a coisa não podia se denunciar recusando o vinho ou quebrando só o seu copo. Coisa? Seja o que for, podia ser qualquer um dos três. Velho escrito copta. Qualo sabia que alguém estava atrás da informação. Ele usou como taquigrafia. Um leve tranquilizante. A primeira linha é datada de uns três anos atrás. Estou vindo do Poço de Fogo dos Druidas. Onde as escavações da mansão Sion revelaram artefatos que me perturbaram fundo. E esta, meses depois, eu sinto uma grande mudança em Sion. O que será que ele achou aqui? Agora escute esta. Meus receios se confirmaram completamente. A está livre. Preso e desamparado há mais de dois mil anos. Mas foi libertado. Estou desesperado para avisar Sion, mas ele não me ouve. Será que A já o dominou? A? Eu não ouso escrever o seu nome, mas esta é a sua marca. A alta hierarquia dos demônios é Beelzebú, Belial, Leviatã. E o nome que Qualos temeu escrever. Asmodeu, o príncipe da luxúria e da corrupção. Um golpe de vento pela chaminé? Eu não acredito nesta bobagem. Asmodeu? Deu? Coincidência, só um golpe de vento. Não, respondeu diretamente para mim. O que está fazendo aqui? Que coisa estranha você disse. Não gostou da minha companhia? Dormi a noite toda. Mas agora você já acordou, não? Escolha você. Você é um sucubo? Não, mas a palavra é bonita. Você é tão nervosa. O senhor chamou? Vamos ter umas noites tão lindas. Vai achar tantos jeitos de ser feliz. Papai quer licorzinho? Pensei que você disse para ela não brincar no bar. Está precisando de uma lição, papai. Desculpe, eu estou interrompendo. Não, elas estão saindo. Não, aliás, acabaram de chegar. Eu acordei agora. Vamos deixar para outro dia, moças. Acordei há dois minutos, no máximo. Dois minutos e já fez tudo isso? É incrível. Talvez fosse mais divertido que a escadaria, mas é o mesmo perigo. Aquilo foi o que me acordou. Vista seus roupas. Vista seus roupas. É um anel druida. Mas por que chamam de poço de fogo? Esses ruídos. Mulheres. Animais. Estão passeando, amigos? Ouvimos ruídos desse círculo. É. Vamos lá ver. O vento faz ruídos estranhos às vezes. É claro que podem ter sido os cães. Não. Tenho certeza. Eu não sabia que estávamos invadindo. Em absoluto. Mas eu não viria aqui novamente no futuro, amigos. Estes cães são perigosos. Por aqui, senhores, por favor. Por aqui. Financistas? Não dos que só possuem coisas. Controlam mercados mundiais. Obrigado. Você poupou seu caminho. Deixe que eu adivine. O inspetor soube que Qualos tinha diário. Vai ser tentado aprendê-lo, William. Tratam das provas com muita seriedade por aqui. Não. Quando ele souber o que há neste diário, vai achar bom que eu o tenha guardado. Não demoramos mais que meia hora. Eu espero, senhor. Ah, Sebastian? Dr. Hamilton? Esta é a vida do policial. Imagino que já soube que Qualos tinha um diário. Vão se limpar. Eu vou sair já. Sim, senhor. Retirando provas da cena do crime, senhor Sebastian. Eu poupei-lhe muitos dias de burocracia e uma dispendiosa tradução. Quer nossa ajuda ou não? Espero que isto não inclua alguma bobagem sobre o Sérgio Ofri. Sim. Creio que o comissariado ia lhe falar sobre isto. Como você disse, aqui é a Inglaterra. Ninguém está acima da lei. É só que certos homens estão acima das amulações, a não ser que haja pilhas de provas contra eles. Você decifrou os escritos, Sebastian? É principalmente um registro da preocupação de Qualos sobre certas atividades no Poço de Fogo, Mansão Sion. Está vendo alguma coisa na Mansão Sion? Tudo depende de quem acreditar em demônios e... E essas bobagens? Que tipos de demônios estão descritos? Só um e da alta hierarquia. O príncipe da luxúria. E esse garotão tem nome? Asmodeu. Quando ele corrompia, geralmente através da cupidez, essas pessoas corruptas tornavam-se capazes de mudar sua forma física durante certos rituais negros. Supunha-se haver um tipo de liberação sexual envolvida na metamorfose em si. Está dizendo que Sion imagina estar possuído? De acordo com a lenda, Asmodeu não os possui. Ele toma forma, a imagem de alguém, um ser humano que morreu e de quem nunca se achou o corpo. Está insinuando que Sion é nosso louco? Ele se fantasia, sai e mata? Na época do primeiro crime, Sion estava na conferência do comitê da ONU em Paris. No crime número dois, estava em Angola. Ótimo. Concordamos que não há provas de Sion ser o culpado. Não há razão para incomodá-lo. Não há prova? O que pensa que seja esse diário que lhe dei? Prova? Sim. Achará minha tradução nas páginas finais. Sabe que não há menos de cinco fontes separadas, todas em copta antigo, que se referem a Asmodeu e a seu firme domínio sobre estas ilhas no século VI a.C.? Mas os ritos, as cerimônias de seus seguidores, discípulos, se quiser, ficaram tão sangrentos, tão obscenos, que os druidas e os outros sacerdotes que sempre combatiam uns aos outros finalmente se uniram contra ele. Enganaram-no finalmente e o trancaram. Supostamente para sempre em lugar secreto. Quálos pensou que o lugar secreto fosse o posto de fogo druida até há três anos, quando o demônio foi libertado. Acidentalmente, claro. Quando saiam, construí as novas adegas. Muito interessante. Agora penso que posso continuar sem mais ajudas. Muito obrigado, Han. Acho que você está quase acreditando... Estou só tentando ter a mente aberta. Estou só tentando ter a mente aberta. Estou só tentando ter a mente aberta. É mais assim. É, eu acho que é mais assim mesmo. É das suas? É. Como adivinhou? É bonita? Obrigado. O que está fazendo pilotando o avião? Ideia de Jofre. Não que não seja justo. Eu tive meu treinamento na RAF. Para que pagar outro piloto se já temos um na família? Você ajuda nos negócios da família? Não, não, não. Jofre é o gênio das finanças. Ele já aumentou nossas posses uma dúzia de vezes. Mas cada um de vocês possui um terço dos interesses da família Sion, não é? Sim, mas eu e Jofre votamos juntos, isto é, se eu o apoiar, o voto de Annie realmente não vai contar muito. Creio que isso é a grande parte dos aborrecimentos dela com as coisas aqui. É incrível o que Jofre conseguiu nesses últimos anos. As possibilidades são imensas se ele continuar assim. É incrível. O que ele quer parece conseguir. Subitamente ele desenvolveu um tipo de magnetismo pessoal. Sabe, uma habilidade de entender as fraquezas dos outros. Eu estava só me gabando de você. A missão do Sr. Sebastian aqui é acalmar os medos supersticiosos da nossa irmã. Isso e nada mais. Ou você prefere vê-la internada? Bem, a Nitra tem ideias estranhas. Está ficando louca, jovem idiota. Como você, ela tem um modesto intelecto. Já começou a perguntar se eu estou possuído, caro irmão? Não sei bem se é a Nitra que está enlouquecendo. Com licença, Sr. Sebastian. Qual a sua opinião sobre mim, Sr. Sebastian? Estou impressionado. Eu vejo qualidades raras em você. Assim como você me analisou, eu acumulei informações a seu respeito. Seu QI, sua memória fenomenal e um ego que sugere uma certa aspereza. Eu o acharia valioso como sócio. É mesmo? Eu prometo que não lamentará o Nirse a mim. Está querendo convidá-lo para o seu clube? Já basta, Annie. Ainda não. Há muito mais. A Nitra. Eu escrevi sobre esse obsceno clube do fogo, Sebastian. Eu previ. Com postos de sócios selecionados. É um mito. É alguma coisa no quarto dele. É. A ambulância já vem vindo. Mas pode cancelar, guarda. O Dr. Hamilton está cuidando de tudo. Aliás, otimamente. Deve ser um conforto tê-lo por perto. Testemunhas? Um dos cães. Chifrado e jogado para lá. Ele tem um corte cruzando todo o peito. O ferimento do braço é muito fundo e, claro, foi bem batido. Teve sorte de ter um médico próximo. Eu posso falar com ele? Pode. Senhor Sion. Pode lhe escrever seu agressor? Eu não vi nada. Eu entrei e algo me atacou por trás. Com força. Só me lembro de ter pedido socorro. Mitri? Era a gente? Era algum animal? Mitri, é importante nós sabermos. Eu já perguntei. Ele não se lembra. Precisa dormir. Os discípulos de Asmodeu são capazes de grandes mudanças físicas. Oh, Sebastião, por favor. A mudança em cada indivíduo depende da pessoa por suas volúpias, vícios, tendências animalescas. E essas pessoas mudam de cá para lá, gozando a vida, não é? Asmodeu paga ricamente por sua devoção. Cada vez que se tornam humanos novamente, ficam mais fortes fisicamente, sexualmente, seus trabalhos mundanos prosperam. Sebastião, já é bastante para mim. Posso lhe dar muitos livros para consulta. O Diário de Qualos não abrange tudo. Tenho sua perícia, Sebastião. Ao menos deixe um guarda de vigia aí fora. O agressor Dimitri pode voltar. Muito bem. Mantenha-me informado sobre o estado de Dimitri, doutor. Um guarda nos jardins. Saiam terá de prender os cães. Podemos ver as ruínas de perto. E essa agressão ao Dimitri? Me intriga. Estamos sendo manipulados. A coisa nos quer nas ruínas. Sabe que iremos. Precisamos nos proteger ao máximo. Símbolos envolvem dimensões tão reais para eles quanto muros e portas para você e para mim. É muito antigo? Parece valioso. E é? Por que você quer sempre o máximo, William? Compra-se uma cruz em qualquer lojinha. Esta deve possuir extraordinário poder. Foi usada e abençoada por santidades há mais de novos séculos. Se tiver algum objeto religioso seu, sugiro que o leve. Tenho sim. Isto aqui, mais a minha cara. Deve chocar qualquer demo. É bom estarmos juntos de novo. Eu já disse isso? Dúzias de vezes. Escada no fundo, eu acho. Sim. Sim. Espera, deixa eu tentar. Sim. Vamos. Tudo bem. É balanceada para fechar sozinho. Que cheiro é esse? Deve ser piche. De onde? A Inglaterra não é vulcânica. Nas certas lençóis de piche subterrâneo, poço de fogo druida. As chamas devem ter sido sobre o solo um dia. Pré druida. Próximo. Fascinante. Veja só. É... vestido de uma das criadas. Próximo. 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 방송�. Feliz. ... ... ... ... Tchau, tchau. Cuidado, pode desmoronar tudo. Estranho. Tem um significado. É simbologia que não entendo. Aqui, põe a luz aqui. É impossível a gente sentir o mal pelo trato. O que será isso? Algum sistema de ar-condicionado? Pode ser a própria geologia. Parece instável. Cuidado. Quase que eu perco o meu amigo. Eu não carrego a cruz mais cara. Estamos diretamente embaixo da mansão Sion. Ele entrou nas cavernas por ali. As adegas devem ficar atrás da porta. Ele deve ser um dos operários. É. O que será? Estou bem... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É aqui o local secreto, a sua catedral negra. Da coisa que forçou a abertura das portas. Foi a coisa que Jofri Sion libertou. É aqui. Procure daquele lado. Ache a metade deste semente. Nada. Essas portas pesam toneladas. William, eu sinto mal com uma força física. Guarde com cuidado. É ouro. Ouro maciço. Com a outra metade, se acharmos. As duas metades juntas devem ter um poder incrível. Purificado pelas preces a centenas de deuses esquecidos. Veja. Seus nomes estão inscritos. Suas preces. Forças. Fuentes. Forças. 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 achou as portas fechadas, o cinete estava intato. Ele o quebrou. As portas abriram-se e a coisa libertou-se após 25 séculos. Um altar de sacrifícios. Sangue seco. Sous-titrage Société Radio-Canada Milene. Vem, devagar. Calma. Vem. Ela não percebe que estamos aqui. Não parece ter ferimento algum. Vamos pegá-la para examinar. Deixe estar, o risco é muito grande. William. Vamos. Isso mesmo. O poder até da metade do cinete está segurando a coisa. Um discípulo. E não era humano. Era sim. William. William. Ela é a mesma torcida. Levante. Devagar. Levante. 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 Asmodeu vai controlar cada vez mais e mais poder político e material. Não posso deixá-lo ir a Londres, não posso. Então você tem que ir. Preciso de uma serra, de joalheiro e uma lima. Vá a um armeiro, procure um melhor. Traga de lá o que precisamos. Pegue um pedaço disto, derreta. Derrame no molde de bala, que sirva neste tambor. Uma bala de ouro. Do cinete que prendeu Asmodeu. Não vai destruí-lo, mas reduzirá o seu poder. E traga água benta de um batismo e vinho de comunhão. Tem que ser abençoado por um bispo. Eu não sou bruxa de Macbeth. Mas vai fazer. Está bem. Mas então, descansa. Está certo. Ao menos, a bala vai parar qualquer dessas criaturas de Asmodeu. Se Sion for Asmodeu, que ser humano é seu sacerdote? Esse será o mais perigoso dos seus discípulos. A lenda diz que ele toma a forma de um grande gato. Qualquer. Obrigado. Fique com o troco. Obrigado. Dr. Hamilton. Sion avisou que a irmã desapareceu esta tarde. Eu diria que ele não parasse preocupado. Ele disse que ela tem estado emocionalmente instável. Não creio na história de Sion. Dr. Hamilton, com sua palavra de médico, pensa haver alguma verdade nas coisas do diário de Qualos? Sim, pensa. Eu preciso de fatos. Pode dar alguma base para eu prosseguir? Posso. Havia operários aqui há três anos escavando a adega. Creio que todos morreram. É exatamente o tipo de coisa que preciso. Voltarei com o mandado. Sion, tem alguma notícia de a Mitra? Jofre vai dar uma grande festa esta noite. Mitra, sua irmã desapareceu. Se alguém pegou Annie, ele é que está em apuros. Escuta, Mitra, ela pode estar em perigo. Olha, você não entende que Annie é mais forte que Jofre. Ela está sempre dizendo que algum dia alguém vai entender que ela é o tigre desta casa. Por que Sion informou o desaparecimento? Para despistar a polícia? Talvez por querer que o desaparecimento seja permanente. Pode significar outra coisa. Sabe, Mitra acabou de me dizer que Annie às vezes afirma que ela é o verdadeiro tigre da casa. O quê? Você disse que o sacerdote toma forma de gato. Um tigre? Um tigre? Foi ela que nos trouxe aqui. um tigre? Um tigre. Um tigre? De 1974. Um tigre. Não se canse. Deixe-o para mim. É o Mitri. O corpo está momificado. Não, é o Sayon. Era. Asmodeu é o Mitri. Mitri é Asmodeu. Foi ele quem quebrou o cinete. Ele estava aqui. As portas se abriram e esta metade o esmagou. O que foi? 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 Não. Mantenham-se separadas. Se estiverem reunidas, vão sentir o seu poder. Na hora que eu precisar, eu peço. O que foi? Asmodeu. Asmodeu. A Métra. 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 A Métra.